Neste momento chegando o corpo do professor Luiz Paulo, historiador da cidade de Floriano e aqui a autoridade do prefeito Joel, amigos, vereador legislativo, executivo onde neste momento está sendo conduzido até a Câmara Municipal como estava previsto para chegar às 17 horas e 10 minutos chegou exatamente às 17 horas e 40 minutos e por aqui à frente o vereador Fábio Braga, o prefeito Joel Rodrigues conduzindo aqui uma história registrada e marcada na cidade de Floriano então a gente acompanhando aqui nesse momento, esse momento difícil para Floriano onde perde aí um inútil filho, o professor Luiz Paulo, professor tradicional na cidade de Floriano o portal PN Notícias registrando ao vivo, onde neste momento o corpo está sendo aqui acompanhado por muitos amigos e autoridades nesse momento tão difícil aqui na cidade de Floriano o doutor Teodoro Sobral, que tinha também uma ligação muito grande com esse grande homem o professor Luiz Paulo estamos registrando nesse momento a chegada aqui na Câmara Municipal onde vai ser velado nesse momento e depois será sepultado então Floriano pede um grande homem, uma grande liderança, um grande educador então for uma chamada aqui na Câmara Municipal obrigado Aplausos